Tenho tanta liberdade, não me tem Nem me lembra Nem me lembra Quero viver esse amor Amando nos parceiros, meu amor Eu sei o meu lar e ela também É triste ser friso, odeio e sofrer Salve, salve, salve Lembrança e não volte mais Para acalmar os Não posso viver assim Tenho tanta liberdade, não me lembra É triste ser friso, odeio e sofrer